Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dicas da Leilinha Hoje eu trago uma receita que pra mim é super especial Uma das primeiras que eu aprendi com a minha mamãe É a esfirra Esfirra, bom, não tem quem não gosta né gente? É uma delícia a qualquer momento, a qualquer hora Quentinha, requentada Nossa, muito bom mesmo Eu sugiro que você preste bastante atenção nas dicas que eu vou passar pra vocês E quem gosta de esfirra já vai deixando aquele like Compartilha com a galera E se não é inscrito ainda, corre e se inscreve Bora lá comigo aprender? Antes de mais nada, vamos preparar o recheio Você vai precisar de, pra minha receita aqui Um quilo de carne moída Dois tomates sem pele picados Uma cebola picadinha Uma xícara mais ou menos de salsinha picada Uma colher de sopa de sal Uma colher de pimenta síria Uma de hortelã seca Ou fresca se você preferir Nós vamos colocar uma colher de Debsdraman também Que é o melaço de romã Super indico Mais ou menos umas duas colheres de azeite Azeite a gosto também, gente Aliás, todos eles são a gosto, tá? É a sugestão que eu tô passando E suco de um limão Feito isso, você vai misturar tudo Delicadamente até incorporar bem Experimente se for o caso Ver se tá bom de tempero pra você E vamos reservar, tá? Fecha ela, cobre aqui Deixa reservadinha E vamos preparar o próximo recheio Para o recheio de queijo Eu uso aqui a ricota Raladinha, mussarela raladinha O sal Uma pimenta síria Hortelã seca Se você não tiver hortelã seca E quiser usar picadinha, pode, tá? E o segredinho da leilinha aqui Umas três a quatro colheres de sopa de laban A coalhada fresca Isso mesmo Faz que você vai ver que textura que vai ficar Feito isso, a gente reserva E agora sim, com os recheios prontos Vamos lá fazer a massa Que é rapidinho, gente Olha, é no truque que você faz A massa da esfirra é super fácil de fazer, galera Não tem erro com ingredientes que você tem aí na sua casa Eu tenho certeza disso Para começar, nós vamos colocar Duas colheres de sopa de açúcar Num bol Uma colher de sopa de fermento biológico Pode ser um sachê também que dá super certo 600 ml de água morninha Meia xícara de óleo misturada com um pouquinho de azeite Ou se você preferir, pode colocar só azeite Ou só óleo, tá? Fica a seu critério E vamos adicionando a farinha aos poucos E mexendo Eu não sei se eu acho que eu não falei para você do sal Uma colher de sopa de sal, tá? E vamos fazendo assim Sovar bem a massa Se você quiser colocar numa batedeira Pode também Se não quiser, dá na mão rapidinho Como eu vou fazer aqui na mão Super certo Cinco minutos sovando E a massa fica linda, maravilhosa Aqui como você vai ver Feito isso Deixa a massa aqui do ladinho Cobertinha Vou só limpar a bancada E a gente já vai começar a fazer as bolinhas Bancada organizada Vamos aqui fazer as nossas bolinhas Eu divido assim Em pedaços Em tirinhas E vou separando a quantidade de bolinha Na medida que você quiser Eu aqui fiz com 40 gramas Com 50 gramas Para você ter uma ideia aqui Do tamanho Mas aí você faz a seu critério Fazemos as bolinhas E você vai fazer o que? Pegou um pedacinho Vai juntando ela toda para dentro E vai girando Como eu estou fazendo aqui E vai colocando Mergulha na farinha E deixa do lado Para ela não colar embaixo Faz isso com toda a massa Vamos preparar todas as bolinhas primeiro Essa massa aqui Pessoal Foram só 10 minutinhos O tempo suficiente Para limpar a bancada Eu deixei ela descansando Mas não mais que 10 minutos Não precisamos que essa massa Fique descansando Para depois trabalhar lá novamente Nós vamos terminando De fazer a massa Limpar a bancada E já vai fazendo as bolinhas E em seguida Já vamos abrir E fazer o recheio Colocar o recheio nelas Não tem necessidade De esperar a massa Descansar Dar um tempo Nada disso É super rápido Ah e tem um detalhe Aqui você observa Que eu tirei minha luva Tá pessoal Como a esfirra É para minha casa mesmo É consumo nosso aqui Não tem problema nenhum É que é impressionante Mas eu não estou dando sorte Com marcas de luvas É colocar Estoura Rasga Gruda Ou sai facilmente Então eu preferi Não ter essa dor de cabeça Estou fazendo sem luva Mas é tudo bem higienizado Feito as bolinhas Vamos pegar as assadeiras Eu gosto de usar Dessas assadeiras de pizza Porque são bem baixinhas Para assar a esfirra A assadeira tem que ser baixinha Ajuda bastante Na hora de assar Assar uniformemente Unta com óleo Só a primeira vez Depois não precisa untar mais Untou com óleo Reserva E vamos abrir a massa Pega uma bolinha Põe um pouquinho de farinha Na mesa Na bancada Abre Do jeito que eu estou fazendo aqui Coloque generosamente O recheio de carne Tá? Sem miséria Fartura mesmo E vamos aprender A fechar aqui ó Começa fechando Essa parte Depois fechando essa E aperta bem A massa Para ficar bem grudadinha Para não correr o risco Na hora de assar Ela abrir Tá bom? No recheio de queijo Eu vou fazer um modelinho Aqui Opcional Tá? Mas olha que bonitinho E fácil de fazer Coloca o recheio Pega duas pontinhas Dá um beliscão Empurrando pra dentro Vira Dá outro beliscão Empurrando pra dentro E dá mais outro beliscão Empurrando pra dentro E virou essa florzinha Viu que facinho de fazer? E fica bonitinho Gente Eu vou mostrar Mais uma vez aqui Com a câmera Aproximada Pra você ver Bem de pertinho Pra não ter dúvida Nenhuma Tá bom? Olha Beliscãozinho Empurra pra dentro Novamente Novamente E aí Fica assim Muito fofinha Né? Mas se você não quiser Fazer assim Quiser fazer fechada Fica a seu critério Tá meu bem? Meus amores As espirras Estão prontas Agora é o momento De levar pro forno Pra assar Aqui Eu só passo Por cima dela Um pouquinho de óleo Ou azeite Se você preferir Tá? Não costumamos usar Ovo batido Gema de ovo Clara de ovo Qualquer outra coisa Pra dar cor A esfirra árabe Ela é assada Ao natural O máximo Que você faz É passar um azeite Ou um óleozinho Por cima Não mais que isso Forno já pré-aquecido 200 graus O forno já tem que tá quente Quando colocar a esfirra Tá? E não abra Antes dos 10 minutos Tem que deixar Esse tempo lá dentro Tá? De 10 a 15 minutos Aproximadamente Vai depender do seu forno Alguns momentos depois E está aqui o resultado Nossas esfirras prontas Deliciosas Olha que fofura Que gracinha de massa Gente Bem assadinha Olha Vou partir aqui Pra você ver Olha Massa fininha Macia Recheio bem suculento Hummm Gente do céu Que delícia Muito gostoso mesmo Sugiro que você faça Olha Essa de queijo então Vou partir também Pra você ver Pena que vocês Não conseguem sentir Cheirinho aí Da outra lado Da telinha Gente Ai Muito bom Olha Tô vendo que vai ser Uma briga aqui em casa Viu Somos três Será que vai dar Essa quantidade de esfirra Pra gente? O que vocês acham aí? Olha Sugiro que vocês Dobrem a receita Façam muito Compartilhe também Com todo mundo Divulguem aí Me sigam nas redes sociais Arroba Dicas da Leilinha Ó Se fizer a esfirra Tira fotinho E me marque Quero só ver Tá bom? E eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desta receita de hoje E beijinho Tchau Tchau